Amigos do Portal J4 Horas, bom dia. Reta final da campanha, são 9 horas e 58 minutos do dia 26, a decisão é agora no dia 28. Ontem os apoiadores do candidato Jair Bolsonaro fizeram a reata e hoje é a vez do pessoal que apoia o candidato a presidente Fernando Haddad fazer também essa conversação visando confessar o candidato e garantir a eleição do seu candidato. Nós estamos aqui com o presidente Celso Vieira, nós tentamos uma entrevista pessoalmente, mas devido ao recorre dele visando fazer o melhor do evento de hoje, nós vamos passar por telefone. Presidente Celso, bom dia. Bom dia, presidente. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse canal de grande divulgação, de grande conhecimento da população florena. Como é que estão os preparativos aí para o evento de hoje, presidente? Olha, os preparativos estão excelentes, né? Uma grande mobilização, uma grande caminhada, e o início, ali próximo a Aja, na Rádio Chinello, na Rua Fernando Márcio, nessa reta final da campanha do nosso candidato Fernando Haddad, candidato esse, né, que vem crescendo essa última semana toda da CESP de Opinão Público. E aí, as fontes que apoiam aqui em Floriano, que estão fazendo essa grande mobilização, os trabalhadores, o presidente Celso Vieira, o PT, o prefeito Jair, o José Filipe, o PMDB, o NDB, o candidato Adelou, que foi bem votado de Floriano, o presidente do PT, que é um candidato que apoiou o Ciro, e vários outros pontos, né, pessoal, e vários outros secretos da sociedade estão organizando essa grande caminhada da última tarde, com a início da tarde da Rua Cadeira. Opa, o Maru, sai ali do próximo Agespira, no Rádio Chinello, aí desce pela finalidade, o percurso já está feito, já está... É, vai vir ali, mais ou menos, na altura da Rua Trovelo do Sul, na próxima prefeitura, volta, para haver esse encerramento na Caixa Tata. Esse evento... Está previsto a vinda de alguém da capital, ou vai ser o evento genuinamente floreanense? Com certeza, nós vamos ter a presença do nosso deputado estadual eleito, mais votado e Floriano, o doutor Francisco Costa, a candidatura negativa para também para o nosso senador da República, mais votado e Floriano, Marcelo Castro, e também a mandação do presidente, a Fica Vaz, o deputado estadual eleito, está presente. Sabemos que esta poeiria, essa última semana é grande, vai ser em todo o Estado, mas com certeza vai passar a liberança para nós, aqui para o Floriano, e você vai ganhar. Ok, pois presidente, muito obrigado, sucesso aí no evento, e que tudo transcorra aí de acordo com o desejado aí pela equipe, está ok? Certo, eu agradeço a oportunidade que era para o senhor todos os floreanenses para se fazer presente nessa grande temporada, e aproveitar também seu portal, e parabenizar pela eficiência, pelo grau que atinge a todos os floreanos. Então, parabéns, muito obrigado, está aí, tanto aí tudo. Ok, posto aí, foram as palavras do presidente, do presidente Vieira, convidando a população para o evento de logo mais, às 17 horas, a caminhada que sai ali da próxima agenda, precisamente, na sua chinela, passando pelas principais ruas de Floriano. O evento é pró, onde, conforme falamos, foi feito para o Bolsonaro, e hoje, a vez do pessoal do PT e partidos coligados, e a população em geral, fazer o, vamos ver, para a eleição do presidente, do candidato a presidente Fernando Haddad. Portal JC, 24 horas, com você. Obrigado, presidente. Obrigado, Obrigado,